Pra ele, tô ouvindo que ele é foda Flaque, pum, na glock do zero um Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Flaque, pum, pum, patiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu comi um Flaque, pum, na glock do zero um Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum W-W-L, manda pra ela Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Abro, abro, ele é mal DJ, DJ, componente, DJ, gente é de caixa A sozinha é louca do que sinta cuzque Ele é o jejito que não está DJ, 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 ele é um filho Tem o ganho de menor vivendo tipo GTA Eu fico com ele no teado Pagem, logique, de puta, só tô na costela E botar pra ela, por que? Gui, 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 gui Gi, gui, 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 gui Gi, gui, 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 gui Gui, 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 gui Ele é o ferido Ele é o ferido Senta mas, senta, ela O senta lá Ele é o ferido Tico, Dani Ele é o perigo 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 É o perigo Ele é o perigo Ele é o perigo Ele é o perigo Ele é o perigo